Música Estamos de volta, 10h09 em Manaus. Uma pesquisa aponta que a procura por empréstimos aumentou em todo o país. Mas é preciso ter alguns cuidados, porque a tomada de crédito pode gerar uma dívida difícil de pagar. Dados do Serasa Experian apontam que a busca por empréstimos aumentou quase 3% em janeiro. A variação positiva atingiu todas as faixas de renda. Eu acho que a primeira grande questão é a melhoria da confiança no país. A partir do momento que você tem uma economia estável, a partir do momento que você tem uma taxa selic previsível, você passa a ter a previsibilidade. Então eu acho que esse momento, pós-eleição, início de novo governo, a confiança está muito elevada no país, as pessoas acreditam muito. O especialista bancário alerta que nem sempre o crédito mais vantajoso é obtido através da instituição financeira que a pessoa é correntista. É preciso pesquisar para obter as melhores taxas. Da taxa de serviço, da cesta de serviço entre os bancos, das taxas médias cobradas entre os bancos, eu acho que é uma boa comparação. E a outra é ir direto ao mercado, até porque hoje você tem a portabilidade do crédito. Então você tem a possibilidade efetiva de fazer conta, de olhar quem realmente está cobrando a melhor condição e mudar para esse banco, passar a partir daí até o seu relacionamento. Já esse especialista faz outro alerta. Na hora de tomar o crédito, a pessoa precisa saber se no fim do mês aquela prestação não vai se tornar um problema. Empréstimo pego para viajar ou pagar dívidas não são boas opções. Primeiro ela tem que fazer todo o levantamento da vida dela, pelo menos uns 30 dias, para verificar se ela vai ter condição de fazer aquele empréstimo ou não. E fazendo isso, ela verifica qual é a melhor posição, se ela faz o empréstimo para ficar com uma dívida só ou tenta economizar no dia a dia para pagar à vista aquela sua dívida. E nesse quesito, o mercado tem diversos tipos de investimento, de renda fixa a variável. O melhor mesmo é contratar um educador financeiro para não cair em mais dívidas. O carnaval já chegou e com ele vêm também as oportunidades. Muita gente aproveita esse período de festa para garantir uma renda extra, com confecção de fantasias, máscaras e produção de maquiagens. Veja na reportagem. A festa do carnaval chegando e com ela uma boa oportunidade de fazer um dinheirinho para ajudar no orçamento da casa. Olha aí o exemplo da Márcia. Ela divide o tempo como designer de fantasias personalizadas e adereços e como professora de química de alunos do ensino médio. E olha que foi por acaso. Ela confeccionou fantasias para as amigas, que gostaram, e aí virou renda extra desde 2016. Tive um faturamento de 5 mil reais, trabalhando basicamente sozinha. A minha irmã uma hora ou outra me ajudava, porque ela tem a profissão dela também. E assim, foi bastante desgastante, mas também financeiramente foi muito rentável. Mas tem gente que busca uma boa maquiagem para o carnaval. Se é o seu caso, precisa conhecer esta estudante de enfermagem. Ela aprendeu a fazer diversos tipos de makes e sempre buscou inovação para atender a clientela. É deste trabalho que ela paga a faculdade. São duas coisas que eu amo muito. A minha faculdade e maquiagem. Quanto mais perfeito fica, mais eu quero me profissionalizar mais. A cliente ficou encantada. Estou pronta para o carnaval. É isso aí. Vamos! Segundo o gerente dessa loja, especializada em itens para carnaval, a expectativa é que aumente a clientela esse ano em 30% em relação ao ano passado. E olha, eles também estão aguardando aí os artesãos. A ideia e a expectativa também é que aumente em torno de 25% de visitas desses profissionais aqui nesse local, comprando produtos para revender no carnaval. Esse percentual vem crescendo porque as pessoas estão cada vez mais procurando coisas customizadas, né? Acabou essa situação... Acabou não, mas assim, diminuiu muito essa procura de produtos prontos, né? Hoje as pessoas estão customizando. Está crescendo mesmo o número de empreendedores que faturam com a customização. São aquelas roupas básicas que recebem acessórios e pedrarias e vão ficando personalizadas, de acordo com o gosto do cliente. Ai, eu fico super feliz, porque as nossas clientes vêm em busca todo ano. Já tem três anos que nós estamos nesse ramo. Elas vêm, procuram algo diferente para o carnaval, né? E a gente está sempre buscando as tendências que estão usando. Por aqui o talento é passado de mãe para filha. Elas faturam no mês de fevereiro mais de 6 mil reais. Ela revela que tem um adereço que todo mundo pede. A pena. A pena é usada nas bandas, nos abadais, no boi. Todo evento que tem aqui no Amazonas, Manaus, sempre a pena é a mais procurada. Esse é um ótimo momento para uma renda extra. Enquanto uns brincam, outros faturam com a alegria do carnaval. Ótima reportagem. Um shopping da zona centro-sul da capital abre hoje ao público uma exposição que vai percorrer o mundo dos dinossauros. São réplicas de fósseis milenares. E olha, é gratuito. Vale a pena conferir. Uma exposição que vai levar muita gente a conhecer criaturas que viveram há milhões de anos atrás na Terra. A Aventura Jurássica Museu para Crianças vai circular o mundo. Mas a estreia da exposição foi aqui em nossa capital, neste shopping da zona centro-sul de Manaus. Todo mundo adora dinossauros. Crianças e adultos têm essa paixão por dinossauros. E a gente une aqui o lado lúdico, brincar, se divertir, descobrir, fazer uma brincadeira, ser paleontólogo por um dia. E também conhecer realmente como eram de verdade esses animais gigantes. Este argentino é amante da paleontologia, mas também é artista plástico. Ele reuniu as duas paixões e resolveu criar a exposição, que vai viajar o mundo. A ideia é representar nesta exposição os principais dinossauros desde o origem até a extinção dos dinossauros. Temos dos exemplares mais pequenos até o gigantismo, os mais grandes que existiram. E também temos desde os dinossauros mais antigos, desde 250 milhões de anos, até a sua evolução, até 65 milhões de anos. E não faltou gente curiosa para saber um pouco mais dessas espécies milenares. Amanda trouxe já na estreia o pequeno Nicolas, que não escondeu a admiração. O que você gostou da exposição? Foi a escavação. Gostou de ser um paleontólogo por um dia? Gostei. Tirou várias fotos com a mamãe? Sim. Eu quis trazer ele para vir, para brincar um pouquinho. Tem muita coisa legal para criança. E a gente ficou super empolgado, já tiramos várias fotos, a gente já curtiu bastante. Entre as réplicas apresentadas na exposição, está essa aqui. Este é o Staricosaurus, fóssil descoberto no Brasil. Ele viveu no período Triássico. Segundo os paleontólogos, é uma das espécies mais antigas do planeta. Além dos fósseis gigantes, as crianças também podem contar com este espaço com areia. Nele, os pequenos podem se sentir paleontólogos por um dia. A exposição acontece no segundo piso da unidade de compras. Ela ficará no local até o final de março. Depois, deve viajar países da Europa e Ásia. A entrada é gratuita. Vale a pena conhecer. O Boletim Tempo fica por aqui. Um excelente dia para você. A seguir, fique com os meninos do Namira. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho